O Vinho Vinhão O caminho era estreito e mais estreito ia ficar Saía todas as noites, era grande a tentação Se estivesse com amigos era longo o serão Eu pensava muita vez, era preciso mudar Minha mulher estava farta de tanto aturar A tentação era grande, parar não era capaz E um dia a caminho decidi voltar para trás E então o que fiz eu troquei o vinho por água Mas fiquei tão doente que quem me via tinha mágoa Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Eu fui à Dega do Norte com o filho do Tachão Fomos para beber um copo, bebemos um garrafão Depois para voltar à casa tudo ia complicar O caminho era estreito e mais estreito ia ficar Saía todas as noites, era grande a tentação Se estivesse com amigos era longo o serão Eu pensava muita vez, era preciso mudar Minha mulher estava farta de tanto aturar A tentação era grande, parar não era capaz E um dia a caminho decidi voltar para trás E então o que fiz, eu troquei o vinho por água Mas fiquei tão doente, quem me via tinha mágoa Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Quero te provar, não para mais não Vinho Vinhão, és como uma amante Peso sempre em ti a todo instante Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Oh Vinho Vinhão, tu és perdição Oh Vinho Vinhão, tu és perdição